Pai, que saudade Mas que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando sim, não sei Era tudo tão lindo, jardim perfeito teu Paraíso Que triste foi quando de repente percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais, não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, volto a ser como criança Eu não suporto viver mais de lembrança De quando eu te encontrei, quando te conheci Vai como eu sinto a tua falta aqui Abra as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Abra as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Pai, que saudade 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 Mas que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando sim Eu sei, era do domingo Jardim perfeito teu Paraíso Que triste foi quando de repente percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais Não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, volta a ser como criança Eu não suporto viver mais de uma entrança De quando eu te encontrei Quando eu te conheci Então quando eu sinto a tua falta aqui Abre as voltas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Abre as voltas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Pai, que saudade Eu tô voltando, 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 eu